Essa é a sua rádio! Rádio Web Colares! Rádio Web Colares! Vindo um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer, quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo Por te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara, vou enlouquecer Por te amar, chego até a perder o ar, a paixão dói no peito, sem você não dá E assim, a paixão, não tem fim a cada dia, quero mais, minha tentação Banda 007 Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer, quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo Por te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara, vou enlouquecer Por te amar, chego até a perder o ar, a paixão dói no peito, sem você não dá E assim, a paixão Se você se for menina, não tem fim a cada dia, eu preciso de morfina Pra resistir a dor da sua ausência O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar Faço loucuras por você, menina Tua boca me alucina O teu olhar me faz sonhar acordado Me abraça e diz que está comigo, não vou acordar O céu e as estrelas, brilham por você Na noite fria, pensando em você Até com mais nuvens, meus olhos vão te fazer Se você se for, então vai te ver Te ver, por você Se você se for, menina Eu preciso de morfina Pra resistir a dor da sua ausência O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar Faço loucuras por você, menina Tua boca me alucina O teu olhar me faz sonhar acordado Me abraça e diz que está comigo, não vou acordar Céu e as estrelas, brilham por você Na noite fria, pensando em você Até com mais nuvens, meus olhos vão te fazer Se você se for, então vai te ver Te ver, por você Céu e as estrelas, brilham por você Na noite fria, pensando em você Até com mais nuvens, meus olhos vão te fazer Se você se for, então vai te ver Te ver, por você Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, eu te peço Meu amor, eu te peço Meu amor, eu te peço Estou ficando louca, só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és A noite as estrelas A noite as estrelas, brilham por você 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 Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto Por que se for, por você Cadê você? Vem me amar, vem me amar Amor da minha vida Vem me amar Vem me amar Vem me amar Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto Nosso amor, por que se foi? Cadê você? Vem me amar, vem me amar Amor da minha vida Vem me amar, vem me amar Amor da minha vida Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou a ter dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As notas noites de amor Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Eu faço de um jeito que ela não sabe Fã da partidão do Melody Sucesso Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou seja o destino nos separou Talvez ela seja a sua inspiração Ou a ter dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As notas noites de amor Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Largue essa mulher Eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Eu faço de um jeito que ela não sabe Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você É Banda 007 Não está sendo fácil Tá difícil não chorar, quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Tô só, vem me ver Tô sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Amor, eu te amo, eu te amo E não vivo sem você Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Cada rua que eu passar, cada esquina que eu parar Vou tentar sentir teu cheiro, mas eu quero te encontrar O sol já refletiu na lua, beijo meu traz mil loucuras Uma onda vem com o mar, tendo em frio não vai nevar Você e eu, fomos feitos um pro outro Todo mar tem um tesouro, me encontrei, quero te amar Você e eu, pendurados na internet Nem vendrive, nem disquete Cabininho giga de amor Menina, sou teu superman Te quero, te passo também Tá me deixando louco, louco Estou morrendo aos poucos Menina, você não devia Brincar de mulher, maravilha Tá me deixando louco, louco Vou louco Roda, roda, anjos do Melody é sucesso Cada rua que eu passar Cada esquina que eu parar Vou tentar sentir teu cheiro, mas eu quero te encontrar O sol já refletiu na lua, beijo meu traz mil loucuras Uma onda vem com o mar, tendo em frio não vai nevar Você e eu, fomos feitos um pro outro Todo mar tem um tesouro, me encontrei, quero te amar Você e eu, pendurados na internet Nem vendrive, nem disquete Cabininho giga de amor Menina, sou teu superman Te quero, te passo também Tá me deixando louco, louco Tem que me provar que é uma loucura De te entregar meu coração Somos diferentes Somos diferentes Não se importa se te amo Dentro do meu quarto com paz Sinto agora Não se importa se te amar Sinto agora, tô de uma ilusão Mas lá na minha mente Como nunca me peguei Até ser errada Por que me apaixonei? Por que me fez assim? Se é pra brincar de amor, então por que me iludir? Por que me apaixonei? Por que me fez assim? Se é pra brincar de amor, então por que me iludir? Manda Fetiche Venha pra mim provar que é uma loucura De te entregar meu coração Somos diferentes, não se importa se te amo Dentro do meu quarto, são pais orais Sinto agora dor de uma ilusão Pois a análise eu menti, como louca me liguei A ter sido errada, não consigo lidar Por que me apaixonei? Por que me fez assim? Se é pra brincar de amor, então por que me iludir? Por que me apaixonei? Por que me fez assim? Se é pra brincar de amor, então por que me iludir? Por que me apaixonei? Por que me apaixonei? Por que me fez assim? Se é pra brincar de amor, então por que me iludir? Por que me apaixonei? Por que me apaixonei? Nos meus olhos, ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Posso até sangrar que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar quando alguém fala de você Eu sei Te perdi, não dormi, me acabei Nunca mais volto atrás, foi demais Não mereci Teu amor, sabe Deus? Onde foi que eu errei? Tudo bem, mas essa noite eu sonhei Com teus olhos, nos meus olhos Vi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Vamos lá, tudo bom Manta, Marinha, Eugênia Todo dia a tua ausência me persegue Onde quer que eu vá Não sou ninguém Sempre tenho que fingir Que posso sorrir Mesmo sem te ver Eu nunca te enganei Não menti pra depois Descobri que acabou Que desprezou meu amor Vai chover, vou chorar Me esconder Te odiar Só eu sei Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Essa noite eu sonhei Essa noite eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Que você vai voltar pra mim E você vai voltar pra mim Quem sabe um dia Quem sabe um dia eu faça uma canção Meu anjo do amor Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço cuide bem de mim E não deixe eu fugir Prolo entre eu Anda Batidão Ah, moleque Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Don ré ou mi A nota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço cuide bem de mim E não deixe eu fugir Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com o anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais 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 Um minuto amor Bruno Estrela A moleque Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos Abro os olhos Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com o anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais Se sonhei Foi com o anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais Sem a eva Do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá No teu olhar Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se defender Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo Minha eva Minha eva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá Meu ladrão te dei meu coração Mas com você não dá Mas com você não dá Com você não dá Eu vou tentar te esquecer Eu vou tentar te esquecer Eu já chorei por você A sua chance A sua chance já perdeu Tudo teve um fim AR15 AR15 chega mais Sem você não dá 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 Meu ladrão te dei meu coração Mas com você não dá Com você não dá Com você não dá Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar com você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Por um bom em te deixar Mas atende-se teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Banda MC Uma pancada de sucesso Onde você vai estar Quando eu voltar com você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Eu preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Por um bom em te deixar Mas atende-se teu celular Mas atende-se teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Por um bom em te deixar Mas atende-se teu celular Mas atende-se teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei light E escolha E eu sei que você vai me amar 방 真的 de Скvikété Eu sei que não pra게 Eu sei que eu sei Eu sei que você période tu hometown